E aí meninos e meninos do babado é chegado mais uma quinta-feira e hoje o tema é maquiagem maquiagem especial com produtos da Mary Kay então se você quiser aprender você só acompanhar o vídeo Os produtos que eu vou usar durante o vídeo são Prime Facial, Base Time Wise Bronze 1, a minha tonalidade, Masca para Cílios Ultimate, Pincéis, Sombra, Côncavo, Base, Pó e Corretivo Cotonete Pó translúcido Caneta iluminadora número 3 Lápis labial neutral Lápis batom violet Gel para sobrancelha Brilho labial, Berry Start Sombras, Sweet Plum Black Pearl Coal E delineador em gel Acompanhe o vídeo, você vai saber como é que eu fiz essa maquiagem E até daqui a pouco Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.